Covarde. Mas o que levaria, nobres funcionários da Câmara dos Deputados, nobres jornalistas, o que levaria um deputado a ser indeciso ou inventar que na véspera da votação, que será domingo, foi acometido de chikungunya, dengue, zika vírus, outro mal qualquer, somente para não comparecer no domingo para votar. Ou você é um frequentador assíduo do PCU do Ministério que funciona em um hotel de luxo e na cadeira deste PCU do Ministério, meu colega Paulinho da Força, meu líder Janessias Noronha. Neste PCU do Ministério, sentado meu querido amigo Felipe, e do meu querido Estado do Rio de Janeiro, meu colega, sentado, um ministro clandestino de nome, Luiz Inácio Silva, vulgo, porque todo bandido tem vulgo, Paulinho, vulgo Lula, vulgo Lula. Este entra e sai de subornos ou tentativa de subornos. As propostas indecorosas, indecentes, que ferem de morte o coração do Brasil, que envergonham os seus filhos, que poderão sofrer bune. Qual o deputado que você quer ser? Olha, amigos, os indecisos, ou os indecentes, ou o pessoal do não, vocês ainda têm uma grande oportunidade de mudar. Deus está lhes dando uma oportunidade. Ou vocês vão sair daqui como heróis e chegar nos seus estados de cabeça erguida. Ou sairão daqui como traidores da família do povo brasileiro, dos seus eleitores. O que é que vocês querem ser? É tudo farinha do mesmo saco. Meus amigos, o que esta quadrilha comandada pelo El Papa, de nome Lula, e capitaneada pela capitã tenente, a Dilma Rousseff, eles dois, são piores do que o Pablo Escobar Garveria, são piores do que o El Chapo, são piores do que o Marcola do PCC e Fernandinho Beramar. Responde mais pelos seus atos. Ela virou um marionete, principalmente, inclusive, doutor Sérgio Moro. Não decrete a prisão da Dilma assim que ela perdeu o furo privilegiado. É uma pobre coitada. Ela precisa ser levada para uma clínica psiquiátrica enquanto Luiz Inácio, vulgo Lula, para trás das grades. O que Lula e Dilma faz é um assinte, é uma agressão, é uma aberração. É um verdadeiro, deputado Francisco Kine, um verdadeiro tiro de morte no coração, na alma do povo brasileiro. É isso que eles dão. Um tiro no coração, aumentando a prostituição infantil, aumentando o índice de criminalidade, aumentando a agressão aos deficientes, aumentando a agressão ao índio, desrespeitando as pessoas que moram na rua. Milhares de empresas e comércios, senhoras e senhores, cerrando as portas. Empresários e comerciantes lutadores, par de família, com suas lágrimas chorando, deslizando dos seus olhos. Porque é muito triste construir uma história, um sonho de abrir uma empresa e ele ter que fechar por causa de um monte de vagabundo, comandado por Lula e a psicótica ex-presidente Dilma. Com mão de ferro, com causa pública, nós vamos caçar a Dilma. O lado que vai caçar o Dilma não se mete em roubadeira, em safadeza. Ô Pará, quanto orgulho ser filho de um colosso tão belo e tão forte, juncaremos de flores teu trilho, de um Brasil sentinela do norte. E ao deixar de perder esse brilho, preferimos mil vezes a morte. Esse é o refrão do hino do meu Pará. Parabéns, bancada decente do Brasil. Norte, a sul, leste, a oeste desse país que vai caçar e botar atrás das grades esses ladrões, mergiantes, vagabundos, bandidos da pior espécie que levou o Brasil ao caos que se encontra. Povo, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, deputado Claudinho Costa. Sentado, um ministro clandestino de nome, Luiz Inácio Silva. Vugo, porque todo bandido tem vulgo, Poliana. Vugo Lula. Vugo Lula. Este entra e sai de subornos, ou tentativa de subornos. As propostas indecorosas, indecentes, que ferem de morte o coração do Brasil, que envergonham os seus filhos, que poderão sofrer bune. Qual deputado que você quer ser? Olha, amigos, os indecisos, ou os indecentes, ou o pessoal do não, vocês ainda têm uma grande oportunidade de mudar. Deus está lhes dando uma oportunidade. Ou vocês vão sair daqui como heróis e chegarem a ser levada para uma clínica psiquiátrica enquanto Luiz Inácio, vulgo Lula, para atrás das grades. O que Lula e Dilma faz é um assinte, é uma agressão, é uma aberração. É um verdadeiro, deputado Francisco Kine, um verdadeiro tiro de morte no coração, na alma do povo brasileiro. É isso que eles dão. Um tiro no coração, aumentando a prostituição infantil, aumentando o índice de criminalidade, aumentando a agressão aos deficientes, aumentando a agressão ao índio, desrespeitando as pessoas que moram na rua, milhares de empresas e comércios, senhoras e senhores, cerrando as portas, empresários e comerciantes lutadores nos seus estados de cabeça erguida. Ou sairão daqui como traidores da família do povo brasileiro e dos seus eleitores. O que é que vocês querem ser? É tudo farinha do mesmo saco. Meus amigos, o que esta quadrilha, comandada pelo El Papa, de nome Lula, e capitaneada pela capitã-tenente, a Dilma Rousseff, eles dois, são piores do que o Pablo Escobar Garveria? São piores do que o Kelly Chappell? São piores do que o Marcola do PCC e Fernandinho Beramar? Responde mais pelos seus atos. Ela virou um marionete, principalmente, inclusive, doutor Sérgio Moro. Não decrete a prisão da Dilma assim que ela perdeu o furo privilegiado. É uma pobre coitada. Ela apressou isso. Parte família, com suas lágrimas, chorando, deslizando dos seus olhos. Porque é muito triste construir uma história, um sonho. Já abriu uma empresa e ele ter que fechar por causa de um monte de vagabundo comandado por Lula e a psicótica ex-presidente Dilma. Uma mão de ferro com causa pública. Nós vamos caçar a Dilma. O lado que vai caçar a Dilma não se mete em roubalheira, em safadeza. Ô Pará, quanto orgulho ser filho de um colosso tão belo e tão forte, juncaremos de flores teu trilho, de um Brasil sentinela do norte. E ao deixar de perder esse brilho, preferimos mil vezes a morte. Covarde. Mas o que levaria, nobres funcionários da Câmara dos Deputados, nobres jornalistas, o que levaria um deputado a ser indeciso? Ou inventar que na véspera da votação, que será domingo, foi acometido de chikungunya, dengue, zika vírus ou outro mal qualquer, somente para não comparecer no domingo para votar? Ou você é um frequentador assíduo do PCO do ministério que funciona em um hotel de luxo e na cadeira deste PCO do ministério, meu colega Paulinho da Força, meu líder Janestias Noronha. Neste PCO do ministério, sentado, meu querido amigo Felipe, do meu querido Estado do Rio de Janeiro, meu colega.